Música Muito boa noite, o Conexão Assisa de hoje vai falar sobre a Missão Colômbia. É um assunto que a gente já falou alguns meses atrás, inclusive o Evandro estava aqui, comentou com a gente um pouco sobre as expectativas de como seria ou não. E de fato, em junho passado, eles foram para a Colômbia e teve uma série de... um desfecho muito bom, muitos números, inclusive, que daqui a pouco o Evandro Barros vai falar para a gente. Mas, Evandros, muito obrigada no primeiro momento por falar com a gente. Agora, Evandro Banzato, queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre como aconteceu todo esse processo, quais foram os parceiros envolvidos nessa Missão Colômbia. Veio um pouquinho do que rolou ali, teve uma série de governos, não só brasileiro, mas colombiano também envolvido, outros parceiros, empresários. Como é que foi? Olá, Mariana, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês, a oportunidade de a gente poder falar sobre a Missão Colômbia. Foi uma experiência extremamente rica, o Evandro, que está aqui conosco, vai passar um pouquinho do que foi, os números atingidos nessa missão. Mas, fundamentalmente, o que eu sempre gosto de dizer, que foi o trabalho em equipe. Acho que todo o apoio, estrutura que a CISA nos proporcionou, junto com a Prefeitura de Santo André, junto com o Governo de Estado de São Paulo, através da Investe São Paulo, e também a ajuda do Governo Federal, com a embaixada lá em Bogotá, que fez todo um contato lá com o pessoal da Câmara de Comércio de Bogotá. E, fundamentalmente, acho que a energia de cada um dos empresários foi fundamental. O Evandro, que é um empreendedor aqui de Santo André também, teve uma participação fantástica, brilhante, em apoiar a nossa saída até lá. E, o que eu falei, foi uma experiência muito rica, extremamente valiosa. Eu acho que é importante, isso está no DNA aqui da Associação Comercial, eu acho que está no DNA também da Prefeitura, tem que estimular isso, o próprio Governo do Estado, o Governo Federal, isso foi fundamental e foi realmente fantástico essa experiência que a gente teve lá na Colômbia. Perfeito. Agora, Evandro, você, como sócio-diretor da TecMobile, também esteve presente na Missão Colômbia. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, justamente, sobre quais negócios foram gerados. Falasse para a gente um pouquinho de números também, que é importante, né, Evandro, além da experiência em si, que foi uma coisa, acredito, única e um passo, um avanço muito grande, principalmente para a CISA e os outros órgãos envolvidos. Acredito que essa questão de números também é muito importante para os envolvidos, né? Esse trabalho todo foi voltado para resultado, né, desde o início, quando a gente começou a planejar essa ação, a gente sempre falava que a gente ia lá em busca de resultados. E, então, nossas ações foram todas dirigidas para isso e nós tivemos, realmente, resultados que excederam até a nossa expectativa. Durante esses dois dias que esses empresários estiveram lá, né, só para salientar, foram 20 pequenas e médias empresas aqui da nossa região, 10 de Santo André. Nesses dois dias, eles realizaram 175 visitas com potenciais clientes previamente analisados e pesquisados lá na Colômbia. E, durante esses dois dias, eles celebraram cerca de 200 mil dólares em negócios, fecharam efetivamente 200 mil dólares de negócios. Essas são informações que os próprios empresários passaram para nós, através de uma pesquisa que nós enviamos para eles. E a perspectiva deles para a concretização de novos negócios nos próximos 12 meses é de mais 1 milhão e 900 mil dólares. Então, são números expressivos, né, que eu compreendo que são expressivos e que partiu de uma ação totalmente na área privada, né, por entusiasmo, por dedicação do Evandro Banzato. Eu colaborei aí, de alguma maneira, também, né, e todos esses outros entes que acabaram embarcando nessa nossa jornada. Agora, Evandro, uma ação, sem dúvida nenhuma, pioneira, né, capitaneada aí pela CISA. Qual que é a importância para uma entidade como a CISA promover uma missão como essa, um projeto como esse, que chegou nesses números, que são números, como o Evandro Barros mesmo disse, extremamente expressivos, né, lembrando que foi a primeira missão, essa primeira tentativa, né, e já teve um êxito. Aliás, dois pontos que são importantes, Mariana, destacar, né, primeiro, né, muitos devem se perguntar, poxa, quem pagou isso tudo, né, na verdade, cada empreendedor pagou suas próprias despesas, sua própria passagem, seu próprio hotel, a própria consultoria que foi contratada lá na Colômbia, e, assim, eu acho que essa missão, acho não, né, tenho certeza, essa missão está intimamente ligada com os 80 anos da CISA, é uma entidade extremamente conceituada, respeitada aqui na nossa cidade, esse é o nosso papel, como eu falei no início, isso está no DNA da nossa associação comercial, é o que eu falei, é fantástico, é motivo de muito orgulho para cada um de nós que se envolveu, aqui a presença do Pedro, que é o nosso presidente, o prefeito Paulo Serra, o governo do estado, ou seja, todos esses agentes, todos esses entes que participaram foram fundamentais, e, é o que eu falei, foi uma missão, realmente, que trouxe muitos bons resultados e que fazem parte desses 80 anos aqui da associação comercial. Agora, e daqui para frente, né, o que esperar, o que fazer com esses resultados, qual que vai ser o segundo passo? Ainda falando de resultado, né, os números que a gente passou aqui são apenas os resultados mais tangíveis, mas a gente acredita que esses resultados vão muito além desses números, por quê? O cara que foi para uma missão dessa e boa parte deles ainda não exportavam, é como virar a chave. Ele passa a olhar para o próprio negócio dele de uma maneira diferente, porque ele foi até um outro país, viu que fez o teste do produto ou do serviço dele e ele retornou de lá diferente, ele já não enxerga apenas o mercado brasileiro para vender, mas ele passa a olhar também outras possibilidades, o que faz com que, naturalmente, a empresa dele acabe se tornando melhor. Daqui para frente, o que a gente espera é que novas ações dessas sejam capitaneadas aí, especialmente pela CISA. Um dado que me surpreendeu, né, eu conversando aí com o Banzato em toda essa fase de preparação, é que foi a primeira, né, primeira missão internacional realizada pela CISA na própria cidade de Santo André, e a gente espera que outras, para outros destinos aconteçam. Eu acho que a CISA, de fato, como o Evandro comentou, uma entidade de 80 anos, tem muita história para contar, muita experiência e tem muita força para promover esse tipo de iniciativa. Muito obrigada, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Evandro Banzato, diretor da CISA, Evandro Barros, ele que é sócio-diretor da TecMobile. O Conexão Acisa de hoje fica por aqui, é claro que você continua acompanhando o Clique Noite. Música